A crise só aumenta aqui em Brasília. Ontem nós tivemos uma maravilhosa manifestação promovida pelas centrais sindicais, pelo movimento social, pelo movimento do MST, MTST e muitas entidades populares, que trouxe a Brasília mais de 100 mil pessoas. Foi uma manifestação muito boa, mas que acabou tendo problemas por conta da ação de alguns grupos de Black Block e também pela ação da polícia, que foi extremamente violenta. O governo do Michel Temer não teve dúvidas. Chamou as tropas do Exército para intervir. Totalmente irregular. Fez isso passando por cima do governador do Estado, que é o Rodrigo Hollenberg, que não pediu a atuação. Passou por cima do presidente da Câmara dos Deputados, que tinha pedido um reforço da Força Nacional e não as Forças Armadas. E agora, de manhã, 11 horas da manhã, o governo do Temer revoga um decreto que ele emitiu ontem, às 17 horas. É um verdadeiro governo que não tem pena em cabeça. É um governo que tem um único objetivo, retirar direitos do povo brasileiro. Fazer com que o povo brasileiro perca o direito à aposentadoria, perca os direitos trabalhistas e entregar o patrimônio nacional. Entregar o patrimônio do pré-sal, nossa maior riqueza. Fazer com que a gente perca as nossas terras, entregar terras brasileiras para empresas estrangeiras. Por isso, esse governo não pode continuar. Esse governo tem que ter um fim. E é o que a nossa bancada está lutando. Ontem, nós tivemos que nos retirar do plenário, porque não era possível votar absolutamente nada com estado de exceção. Mesmo assim, a base do governo não teve dúvidas, manteve as votações, manteve as votações num verdadeiro estado de exceção. Com o fim do decreto, nós vamos voltar a participar, vamos continuar obstruindo todas as ações desse governo. Porque esse governo, um governo que não respeita o Congresso Nacional, o Congresso do povo brasileiro, um governo que usa uma maioria eventual para passar por cima de direitos, esse governo não pode continuar. Nós estamos nessa luta e é importante a gente engrossar as manifestações em todo o Brasil. O Brasil não pode ser refém de um grupelho que, além de tudo agora, ficou evidente que está profundamente envolvido com corrupção, que foi esse caso da JBS. Aliás, Michel Temer, cada vez que fala, se enrola ainda mais nesse caso. Vamos acabar com esse governo, vamos ter eleições diretas, o Brasil tem que voltar para a democracia e o povo brasileiro tem que ser feliz novamente.